Ah gurizada Se 1x0 deles No último grenal Foi chocolate Imagina nesse 3x0 Fora o baile 3x0 Fora os ameaças O Beira Rio é muito bom em dar espetáculo Semana passada teve show do Gustavo Lima E hoje teve o baile do Grêmio Ah gurizada Enfim Vamos comentar aqui um pouquinho sobre o jogo Porque assim O jogo do Grêmio O Grêmio engoliu o Internacional Com todas as palavras O Grêmio engoliu o Inter Antes de tudo eu queria também falar pra vocês O cenário tá diferente Porque eu tô na casa da minha mãe Eu vim ver o jogo com o meu pai A gente tava ali com a minha avó Eu citei 3 palestinos Mas eles moram todos perto um do outro Então A gente tava ali com a minha avó E eu vim aqui pra minha mãe O dia mais silencioso Pra eu não poder gravar Tá bom? Então assim ó O Grêmio engoliu o Inter Isso é fato Fato O Grêmio engoliu o Internacional O Internacional não conseguiu jogar O Internacional ameaçou o gol do Brêmio Uma vez só Uma vez só Tá bom? E vamos lá Assim ó O Grêmio começou meio perdido Meio perdido não Meio atrapalhado Porque O Grêmio começou a jogar separado Um do outro O Campasio pegava a bola Às vezes no meio de 13 Não vinha ninguém pra aproximar Ninguém aproximava pra receber O Campasio até fez aqui ó Vamos aproximar Vamos aproximar Vem me ajuda Entendeu? O Campasio que Jogou demais Bateu no coitado também né Mas jogou demais O Campasio jogou muito Foi a melhor partida dele Com a camisa do Grêmio Tá? Então assim ó O primeiro gol do Grêmio Foi mordendo Né? Não deixando O Inter atacar Uma bola perfeita Do Nicolas Pro Elias Que teve Pela primeira vez Assim eu vi o Elias Tranquilo na frente do gol O Daniel é um goleiro muito bom Tá? Goleiro do Internacional Ele fechou muito bem o gol Inclusive quase pegou Isso aqui não tem Gol do Elias 1x0 Jogadaça Jogadaça Passe perfeita do Nicolas Mais uma Assistência do Nicolas né Agora assim ó O segundo gol do Grêmio Muitos colorados Amigos meus principalmente Falaram que foi Erro do Daniel Foi frango do Daniel Eu não sei se foi frango tá Pra mim eu acho que não foi Foi muito mérito do Grêmio E do Bitello Porque o Grêmio tava Mordendo em cima Recuperou a bola Bitello bateu Cara ninguém esperava Aquele chute Entendeu? Tá certo O goleiro tem que sempre Tá esperando a bola Mas o Daniel tava adiantado Tá? O chute do Bitello Foi espetacular A bola parecia que tinha furado Entendeu? No ar Foi um chute muito difícil de pegar E bom Gol do Grêmio E ali o Grêmio meio que baixou a guarda O Grêmio começou a jogar mais Com um resultado debaixo do braço Pra mim isso não poderia acontecer Poderia relaxar um pouquinho Mas cara Manter a intensidade Manter a marcação firme Manter a marcação em cima O Jeromel Cara Sem palavras O Jeromel O Jeromel é monstro O Jeromel que nem vinho Só melhora durante o tempo Tá? Mais uma perfeita segura E perfeita Do nosso zagueiro Tá? Perfeita E assim ó O Grêmio foi puxando a guarda Como eu disse E o Inter começou a ameaçar A ameaçou a primeira vez do gol do Breno Que o Breno defendeu Né? Uma bola difícil Uma bola difícil Mas o Grêmio continuou ainda Com o jogo ali definido Entendeu? Definido Aí vem o segundo tempo O Grêmio começou intensivo de novo Tá? O Grêmio perdeu muitas chances de gol Tá? Como eu disse ali sobre o Elias Que pela primeira vez eu vi ele Firme Normal Ali Sem pressão Eu vi ele com pressão de novo Porque ele pegou a bola Chutou o Daniel defendeu Chutou de novo o Daniel defendeu Vou dar uma Vou passar um pouquinho de pano Porque um pouco pode ser por conta da fadiga Eu tava muito cansado do Elias Eu disse que eu não correu o campo todo Inclusive pra mim Além daquela bola que o Elias chutou Deveria pra mim Encobrir Entendeu? Dar uma cavada Quem faz isso direto no PP Chegar na frente do gol e cavar Eu acho que era a melhor opção Mas Tá tranquilo Tá tranquilo O Elias demonstrou uma melhora muito grande Nesse jogo Tá bom? Depois foi o pênalti No próprio Elias Pênalti claro Pênalti claro Tá? O Daniel atropelou o Elias E o Sousa bateu Golaço Goleiro nenhum Pega aquele pênalti Aí depois tem um fato Que eu não gosto de comentar né Mas vou comentar A torcida do Inter Remessou um celular no rosto do Lucas Silva Tá? Sobre punição pessoal Eu quero fazer um vídeo só sobre isso tá? Sobre punição Eu vou falar a mesma frase Que eu falei no meu Twitter tá? Se os senhores não me seguem no Twitter Senhoras e senhoras Não me seguem no Twitter Meu Twitter tá aqui abaixo tá? Vou falar a mesma frase Vamos esperar a punição? Vamos Mas vamos esperar sentado Porque a gente pede que vai cansar Não punir o responsável pela pedrada No Vila Sante Então né A única coisa que eu espero É o senhor Romildo Bonzan Tomar a mesma providência que tomou Quando deu o ocorrido com o Vila Sante Tá? Que não foi ficar quieto Quero que o senhor Romildo Bonzan Se manifeste mais uma vez Tá? Então Goleiro nenhum pega Aquele pênalti Se tem fato O Inter também saiu um 3 a 0 Saiu no lucro Não só um 3 a 0 E sim na questão expulsões Tá? O Jean Pierre foi perdendo O controle do jogo Ao decorrer dele Tá? Porque deveria ter sido mais 2 jogadores do Inter expulsos Foi o Paulo Vitor O Bruno Mendes Que entrou no lugar dele Deveria ter sido expulso também Por conta da chegada no Campas E tem de mais um Que agora eu não me recordo pessoal Eu tenho certeza Que era 3 expulsões Deveria ter sido 3 expulsões E o VAR Não chamou Tá? O VAR não chamou Então, cruzada São uns errinhos ali Que o Grêmio vai acertar Esse jogo teve muita cara do Roger Outro cara Que eu quero começar Quero comentar aqui com vocês É o Lucas Silva Tá? Porque na minha escalação O Lucas Silva não estava Não escalaria o Lucas Silva Porém jogou Fez uma partida muito boa Marcou Correu Armou Cara, perfeito Perfeito Acho que os melhores jogadores do jogo Na minha opinião É o Jeromel Campas e o Bitello Tá? O Elias também O Elias também Esse pra mim Destruíram com o jogo Botaram o jogo no bolso E cruzada Esse meio campo foi muito bom Dá pra manter esse meio campo também Tá? O Gabriel Silva também Entrou participando do jogo Eu não ouvi muito do Tchurinho Não ouvi muito do Hildo Mas o Gabriel Silva entrou bem É um jogador que pra mim É... É muito especial no Grêmio Tá jogando muita bola Tem muita evolui Mas tá jogando muita bola Tá? Então Eu acho que era isso Que eu tinha pra comentar com vocês agora Tá, pessoal? O Grêmio engoliu o Internacional Tá? O Internacional não costuma Conseguiu jogar E é esse Grêmio que a gente espera em todos os jogos Tá? Não só nesse E foi esse Grêmio que a gente esperou no Grenal Que o Grêmio tomou 1x0 Tá? Então É isso É isso, Grisada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de se inscrever no canal Se não é inscrito Deixar seu like E compartilhar o vídeo Pra ajudar o nosso canal a crescer Tá? Então foi isso, galera Rodrigo Machado Até o próximo vídeo Valeu! É nóis! E... Vamos Grêmio! Hahaha Tchau, tchau.